Mini pizza de frigideira low carb cetogênica, a receita que eu vou te ensinar no vídeo que você tá vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 150 Receitas de Sucesso, e hoje quero te ensinar a fazer essa receita super rápida, super prática, super gostosa pra você que gosta de uma boa pizza. Então, se você quer saber, tem interesse em dieta cetogênica, low carb, jejum, quer mais receitas fáceis como essa, acompanha a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho por extenso, a gente posta sobre esses assuntos diariamente, ainda respondemos as dúvidas dos nossos seguidores. Além disso, fica comigo até o final que eu vou dando dicas adicionais com o passar do vídeo. Se você gosta de receitas, então já se inscreve no canal pra não perder nenhuma delas, a gente posta mais ou menos a cada duas semanas. Tenho dado esses recados, vamos pra ela. Pra fazer nossa mini pizza super rápida e fácil de frigideira, a gente vai precisar do seguinte, um ovo, aí vamos precisar também de 30 gramas de farinha low carb. Aqui eu tô utilizando um mix que eu gosto bastante, que é de 10 gramas de farinha de coco, 10 gramas de farinha de linhaça, 10 gramas de farinha de amêndoas, tá? Um mix bem gostoso e que ajuda a baratear a sua receita. Vamos precisar de uma colher de sopa de água, vamos precisar também de uma colher de sopa de azeite, dá cerca aí de 6 a 10 gramas de azeite aqui na receita. E vamos precisar também de uma colher de sopa de fermento, que equivale aqui a tampinha do fermento, né? Pode ser, assim não precisa ser totalmente cheia, tá bom? Fermento químico, vamos utilizar aqui. Pronto, agora é só misturar até que fique homogêneo. Estando a mistura homogênea, a gente vai despejá-la em uma frigideira untada, aqui eu untei com manteiga, você poderia utilizar o azeite também ou o óleo de coco. Vamos espalhar a mistura pela frigideira e vamos deixá-la em fogo baixo, tampada por cerca de 3 minutos, até a massa estar solidificada ou muito próxima disso. A última etapa é simplesmente você rechear a sua mini pizza a gosto. Perceba como a minha já está solidificada, agora eu vou rechear, já te mostro qual eu escolhi. Pensa aí em qual você escolheria, qual recheio você escolheria. Viu como é fácil de fazer? Já vou provar e contar pra você como ficou e inclusive vou contar qual recheio que eu utilizei. Mas antes, queria passar esse recado rápido pra você, que é o nosso livro físico 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso, que está com frete grátis no link aqui da descrição. Todas as receitas aqui do livro tem foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos por porção. É um livro ilustrado, super rico, são mais de 150 receitas pra todas as ocasiões. Tem café da manhã, almoço, jantar, sobremesas, tem mais receitas de pizzas, tem receitas de molhos, tem receitas de acompanhamento e até receitas de drinks. Quer aproveitar? Com frete grátis e tem também disponível na versão digital. Link tá aqui na descrição. Agora voltemos à nossa receita de mini pizza de frigideira. Eu recheei a minha com uma combinação super especial, que acho que deu pra ver aí nas fotos. Eu utilizei requeijão e utilizei também queijo parmesão. Além disso, utilizei um pouquinho de passata de tomate, que é aquele molho de tomate que você compra no mercado e ele não tem nenhum aditivo. Ele é composto apenas por tomate e sal. Não leva óleo refinado, não leva amido modificado, não leva açúcar, não leva nada disso que é comum de encontrar nos molhos de tomate. Alternativamente, você poderia utilizar o molho de tomate caseiro, né? Bater tomates, cozinhar. A gente ensina como fazer. Tem um link aqui na descrição pro vídeo gratuito pra você aprender a fazer esse molho de tomate. Também aqui na descrição vou deixar um link pra você baixar um e-book com 6 receitas de pizzas low carb super fáceis. É um e-book gratuito. É só clicar e baixar. Além disso, aqui na descrição também vai ter a quantidade de carboidratos dessa receita aqui. Ela é bem pobre em carboidratos, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição pra você essa informação também. Ao meu ver, aqui dá pra você dividir em duas porções tranquilamente e acompanhar alguma outra coisa que você coma na sua refeição. Por exemplo, meia pizza dessa é uma boa porção de carne, um bife, uma carne moída. Enfim, ela vai muito bem como acompanhamento. Ou então, se tiver numa sexta-feira à noite, um sábado à noite com seus amigos, com a sua família, faça essa receitinha pra todos eles, todos vão gostar e você vai poder deliciar a sua pizza sem culpa. Agora eu vou provar. Simplesmente deliciosa! Ela fica com uma massa super levinha, vai super bem com qualquer recheio que você imaginar. Tem outras diversas combinações, como frango com catupiry, como brócolis com bacon, palmito com catupiry, carne seca com mussarela, quatro queijos, enfim, você é livre pra utilizar a sua criatividade pra montar o seu recheio favorito. E é claro, eu terminei aqui com orégano e azeite também. Se você gostou dessa receita de pizza, baixa o e-book grátis que tem na descrição, compra o nosso livro físico e assiste o vídeo que tá aqui do lado e que você também vai gostar bastante. Além disso, ali no canto da tela tem a foto minha e do Gui pra você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!